Um vexame histórico na Copa do Brasil, o time que é tido como um dos grandes pra essa temporada, vários reforços não adiantaram de nada. O jumento aqui, mais uma vez, mano, ô disputa de pênaltis. Temos trauma, tô traumatizado aqui dois, três anos passando raiva em pênaltis. Não, mano, é só esse ano. Antigamente a gente batia muito bem, dificilmente perdia. Foi só fazer a série do lendário Pitbull que diz Andama perder e desde então tá nessa tarde. Eu vou te falar, véi, o foco agora é Libertadores, irmão. Vamos que vamos, o objetivo dessa série sempre foi jogar Libertadores, conquistar ela e quem sabe o Mundial. Então estamos aí na pré-Libertadores contra o Montevideo, o primeiro jogo é fora, o segundo é na Fonte Nova e a torcida, haha, ela tá pistola. Não dá pra criticar os caras porque a verdade é que o time reserva realmente não jogou nada de nada e eu ainda perdi nos pênaltis. Mas é sinceramente, ó, Yuri tá lesionado, o Hulk vem pro jogo e esse é o elenco que vai começar a Libertadores. Falamos ao vivo do estádio Centenário no Uruguai. Pra encarar o Montevideo, a curtida nessa série é de lei, cara. Então para o que você tá fazendo, deixa o like, isso ajuda demais, motiva pra caramba a fazer essa série e buscar essa taça linda da Libertadores. Se inscreve também, ativa o sininho, me siga no Instagram e vire membro desse canal pra ter acesso antecipado aos novos vídeos. Lembrando que a gente tá jogando no Goggles Patch, o melhor patch já feito pra PES 2021 de PC. Ele é mega atualizado constantemente de 15 em 15 dias com uniformes, com quase mil estádios, com mais de 15 mil faces com o que você imaginar. Além de uma imersão incrível, campeonato baiano, tem paulista, tem sul-americana, no modo copa tem muita coisa insana que os caras conseguiram implementar. Além, é claro, do gráfico que vocês estão vendo. E tem o Option File também, pra quem não tem PC e quer jogar atualizado na medida que o console suporta. O melhor Option File do momento tá na descrição, tanto pra PES 2020 quanto 2021 de PS4 e de PS5. E tem também o Option File Legends, com os jogadores e times que fizeram a história. Também vale muito a pena pra quem curte esse segmento. Tem PES de 2017 com patch, tem de 2013, tem EFC, tem FIFA 23, tem muita coisa na descrição. Agora parou, chega de enrolação e vamos dar a volta por cima. E se tiver pênalti, eu não vou perder mais. Se eu perder, eu vou tacar esse controle lá naquela parede. E a minha mulher vai ficar brava, porque vai dar um... Mano, vai arrebentar com tudo. Aí já tem o primeiro ataque do Uruguai, do time Uruguai e do Montevidéu. Tentamos no corte, tentou mais um chute. E passou, mas passou raspando, mano. O juizão tá voltando. Os juízes também têm face nesse patch, além dos uniformes atualizados. Olha aí o Cauli, cara. A gente foi pra travar, acabou dando vantagem e eles não tiveram. Vem cobrança aí com o Fagian. Vem batendo de perna à direita. Defesa do Bahia, assustada com a eliminação na Copa do Brasil. Tomamos um gol. E é sério, véi. É certo que se a gente não passar nessa Libertadores, seremos demitidos. E não queremos isso. Acorda, time. Vamos jogar. E é sinceramente que tá complicado. O time tá apagado, o time tá morto. Sentiu e tá sentindo a eliminação da Copa do Brasil. 2x0 pro Montevidéu. Ah, véi. Eu vou ser sincero com vocês, véi. Eu não tô tendo mais paciência, mano. Eu tô revoltado comigo mesmo. Bora, Bahia. O gráfico ali, como eu disse, do estádio tá atrapalhando por conta dessa câmera que a gente tá usando, né. Ali tem uns detalhes mais curtos do estádio. Mas a gente não muda a câmera. Aí, diminui. É gol do Cauli. É gol do Bahia, rapaziada. Vamos, time. É do Bahia. Rogério Ceni mandando o time pro ataque. 2x1, a gente volta de novo pro duelo, né. Aí no corte seca e a batida seca também no nosso track camisa 8. Cruzamento bem fechadinho. Tirou a zaga do Bahia. Sobrou com o Montevidéu. Cara, se não fosse o Cuessa agora, era o quarto deles. Segundo tempo tem bola rolando. Quando a gente vai ter que ir pra dentro deles. Tem bola ali, cara. Vem de tabela. Esse gráfico ali do estádio tá atrapalhando por conta da câmera muito próxima. Mas deixa quieto. Isso aqui vai dar gol, hein. Isso aqui vai dar gol. Solteiro do... Não. Não, mano. É uma bola perigosa. E o Arias hoje decidiu, né. Decidiu não pegar nada. Mas nada de nada. Olha aí. Cara, ele nem saltou direito. O cara saltou depois que a bola tava lá na rede. A gente tá tomando um massacre. 4x1. Ah, ridículo, velho. Ridículo. Na moral. Vamos lá, Biel. Vai ganhando essa. Marcação tá inteira em cima dele. Voltou pro Gilberto. Olha o Jean Lucas tá sozinho. É pra carimbar pro gol. Deu ela no caule. E caule. No apagar das luzes, o Bahia diminui. 4x2, moleque. É pra sim, velho. É pra sim ter chance. 4x2, cara. 2x0. A gente leva ela pra prorrogação. E eu espero não chegar nos pênaltis. Vocês sabem o motivo. Mas vamos lá, cara. Não jogamos nada. Mas conseguimos fazer dois gols. E a real é essa, velho. Olha como tá a Urucubaca pro nosso time. Eu achando que o Yuri ia voltar. Não voltou. E pra piorar, o Hulk também se lesionou. E a gente vai lá com o Cauli, com o Davidson. Aliás, no ataque, tô até pensando em botar o Bruno Henrique, hein. Que ele é um cara alto. Mas vamos começar com o Deivinho. Que sempre que a gente precisou dele, o cara jogou bem. E eu vou dar a número 5, cara. Já tem ali o Jean. Vou deixar essa número... Ah, deixa 22 mesmo. Pro Rodrigo. Comenta aí outra numeração que vocês queiram. Isso que é torcida, velho. Isso que é torcida. Os baianos, os torcedores do Bahia estão ligados na nossa fase. O Arias não jogou nada, né. Tomou tudo que era chute. Mas os caras fizeram mosaico, fizeram essa festa. Tá todo mundo impulsionando o nosso time, irmão. Tá todo mundo apoiando. Vamos que vamos. É agora ou nunca. A gente tem que reverter esse placar. E eu acredito, eu sei do nosso poder jogando em casa. Bola rolando. Vamos que vamos. Agora não tem aquelas paradas da arquibancada atrapalhando a nossa visão também, né. O estádio aqui tá maneiro. Aqui tá um exemplo claro do que a gente de jeito nenhum pode fazer. Perder bola. O time deles, ó, tá armado pro contra-ataque. Bola no Jean Lucas. Já deu tapa ali pro Biel. Tem passagem do Gilberto Biel. Já viu, olhou, tocou, passou, pediu por cima. A bola é maneira. Vamos cruzar pra área. Preparava, velho. Tava no esqueminha. Aí vem os caras, ó. Um erro ali do Jean Lucas. Já deu contra-ataque pro Montevideo. Tem mais uma tentativa. Vão tentar limpar pra bater, a gente só tá se defendendo, perdendo um tempo enorme por um erro imbecil do Jean Lucas, que era pra mandar pra frente. Ele cismou de mandar lá pro outro volante. Cara, o Soteldo tá sozinho, mano. Bola na medida do Arias pra ele. Já protege essa, solta ali. Vamos de boa. Tá suave. Soteldo no meio. Aí Jean Lucas. Meteu essa no Gilberto. Apareceu o Biel. Tem espaço. Prepara aí. E o Deivinho tá na banheira. Tira, tira, mano. Boa. Rodrigo Alves. Aí o Caulinho. Jogou muita bola. Fez os dois gols do Bahia lá em Montevideo. É o que tá nos deixando vivo ainda no campeonato, na vaga pra fazer de grupos. Saiu o Catan do Cavaco. Voltou. Aí do Montevideo. Jean Lucas. Tira. Vai sobrando o Joaquim, o Rodrigo. Todo mundo se atirando ali pra desarmar. Vontade não sobra. Não falta nos caras. Tocou na frente. Dois marcando bem demais o Cuesta, hein. Joaquim ficou com a sobra. Tocou já pro Jean. Vamos tentar mais um ataque aí no primeiro tempo. Acertar esse, pelo amor de Deus. Já adianta ela pro Soteldo. O Deivinho pediu. Vai, Deivinho. Pro Biel. A ameaça ali. Prefere abrir ela no Gilberto. Chega o Bahia. O Tricolor vem. Gilberto boa. Caprichou. Rolou pro Soteldo. Perdeu. Deivinho. Deivinho. É gol do Bahia. Gol de Deivinho. Deivinho. Nada, irmão. Não tava jogando nada. Toda a bola batia nele e voltava. Era bater e voltar pro adversário. Mas aí nessa jogada, assa. O chute do Biel do Soteldo. A bola sobra nos pés do Davidson. Já estamos aí no segundo tempo. Sem alteração por enquanto, hein. Vamos lá. Precisando de mais um golzinho pra forçar uma prorrogação. Aliás, o Libertadores não tem, né. Vai direto pros pênaltis. Aí vocês já sabem, né. É o drama que eu tô tendo. Tem mais bola chegando. Cai cedo. Vai pro giro. Rolou pro Fagnan. Vai tentar bater Gilberto. Boa, cara. Tira daí, mano. Manda lá pra frente. Tenta o Biel voltar. Não dá, cara. A bola tá com o time uruguaio. Prepara ali pro chute. Meteu essa bola no contrapé. Só tiro de meta. Vai aí. O tapa pro Montevideo. Cai cedo. Chegou. Tirou. Zaga. O Biel mandou lá pra frente. Aliás, o Cauli, né. Mas não consegue, velho. A gente tá numa ligação de chutão, realmente, ali do meio pro ataque. Tá tendo um distanciamento ali porque todo mundo tá voltando pra ajudar. Sabe que se a gente tomar um gol aí já pode entregar praticamente os pontos. A chance é ridícula. Vem bola na área. Tirou mais uma. Não sobra nos pés do Cauli. É só os caras, mano. É só os caras pegando a segunda bola. E a real é que não dá, velho. Não dá pra gente ficar aguardando isso. Já vamos adiantar o time. Botar o Cauli mais ofensivo. E eu vou sacar o Jean Lucas, mano. Vou fazer essa parada, hein. Vou meter o Miteiro ali, ó. Vai Cauli e Miteiro. E deixa o Renato Augusto aí como uma opção pro segundo tempo. Vamos deixar os caras assim, ó. Meia de ligação não. Obviamente tem que recuar um pouquinho pra ser meio atacante os dois. Deixa só o Rodrigo ali. O resto eu acho que eu não vou mexer. Vou tirar o Arana, né. Vamos botar a experiência do Marcelo. Vou sacar também o Gilberto pra gente ter velocidade nas laterais. Vamos colocar ali o Igor Vinícius. Três alterações então no Bahia. 60 minutos, hein, rapaziada. Botando sangue novo pra tentar sair dessa bagunça. E começar a pressionar os caras em busca de mais um golzinho, pelo menos. Vai batida do Arias. Já vai dominando o Igor Vinícius. Já inverte ela no capricho pro Marcelo. Bota no chão. Vamos trabalhar, time. Mete essa ali no meio. Caprichou. Já mandou pro Deivinho ali. É forçado, né, velho? Era só uma cavadinha pro meio. Marcelo. Dominou. Rolou. Domina o Cauli. Olha o Deivinho pedindo. Meteu um calcanhar. Rubiel protege. Viu passagem do Igor. Vamos no capricho. Igor espera. Manda pro Davidson. Traversão. Incrível. Volta no Marcelo. Tenta chutar. Fura a bola. O zagueiro tira. Deivinho. Deivinho. No travessão, moleque. Segue o Bahia pressionando. Aí o Miteiro. Deu uma qualidade a mais pro time. Mas o Deivinho agora tava impedido. Bola no travessão. E quicando em cima da linha, velho. É drama de Libertadores. Não tem jeito. Já passamos aí dos 70 minutos. Chiro de meta cobrado. Bola sobrando. Eles querem matar o jogo. A gente tá pressionando. Marcelo. Boa cara. Não brinca, Marcelo. Não brinca. Não brinca. Não brinca, velho. Vai tomar banho, velho. Vai tomar banho, velho. Eu tô querendo tirar a bola dali. Eu tô apertando pra jogar pra frente. Olha o que que acontece. Olha só, velho. Aí, mano. Na hora de bater, o Cuesta domina antes, velho. Ele não toca de primeira. Mesmo você pressionando pra tocar de primeira. O cara domina. E zagueiro é caneludo. Ah, velho. Agora dois gols ali que a gente tem que buscar. Vou sacar o Cuesta. E vamos meter o Bruno Henrique. Vamos jogar lá com dois. Deixar o Bruno Henrique mais pra esquerda. Mas com o centroavante também. É tudo ou nada agora, cara. Não tem mais o que dizer desse time. 78, centroavante. Adianta o Soteudo também e o Biel. Já vem o Bruno Henrique pegando essa de frente. Preparou. Rolou pro Cauli. Vai pintar o gol. Deu no meio pro Soteudo. Vamos, Bahia. Vamos, Bahia. É gol do Tricolor Soteudo. Vai. Só vai, mano. Arrancada do BH. Toque pro Cauli. O tapa. O Soteudo. Praticamente bateu um pênalti, velho. E esse a gente não perde. Em cima da risca do pênalti. Soteudo no cantinho. 2x1, mano. Mais um gol, hein. Só mais um. Aí a gente precisando de um gol. Só mais um gol. Olha o que acontece. Olha o que acontece. Gol do Montevideo. Vai, time. Vai, time. Bola pro Bruno Henrique. Bruno Henrique. Vai, Bahia. Vai, Bahia. É gol na saída de bola pra eles. É gol na saída de bola pra gente também. Ah, vai, mano. Vai achando o quê? A gente não desiste. Não desiste, cara. Mais de jeito nenhum. Devinho BH, BH Rede. Vai, cara. Eu acredito ainda. Eu ainda acredito. Aí tem o Soteudo dominando. Já encarando a marcação. Apareceu ali o domínio do Cauli. Do Cauli. Vai, Bahia. Vai, Bahia. Vai, Bahia. Caramba, mano. Não duvidem. Jamais duvidem desse time. Jamais duvidem. Geração Gamer, irmão. É na raça. Tá achando o quê? Tá achando o quê, mano? Saída de bola. Olha só. A gente fez 2x1. Eles empataram. A gente fez o terceiro. Passou um pouquinho o quarto. É lapada na malvada. O negócio é ter consciência. Ter tranquilidade. Saber trabalhar. E, mano, no momento certo. Cauli. O cara destruiu. O único que jogou bem no primeiro jogo. Tá jogando aí no segundo também. Agora eu vou te falar. O partidão. Tá indo pros pênaltis, moleque. Eu não vou recuar o time, não. Vou de jeito nenhum. A gente saiu duas vezes. Tomou um gol. E outras duas fez. Na saída de bola. Vai ser no drama, mano. Vai ser no drama. Dá uma recuada aqui. Tem batidão lá na frente, ó. Só tá com o zagueiro. Esse que é o problema. Tem que chegar. Se não der, faz falta. Vai, 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 vai. Fecha, fecha, fecha. Ah, tomou. Ah, não acredito. Vocês estão vendo a raiva que eu passo? Vocês estão vendo a raiva que eu passo? Ainda tem jogo. Juizão deu 6 de acréscimo. Ah, mano. Os dois caras ali. Ninguém foi na bola. Vai, Everton. Vai, Miteiro. Vai, Miteiro. Tem bola. Tem bola. O Deivinho carrega. O time do Bahia vai pro ataque. O Deivinho tá cansado, mas o adversário também. Eu tô tocando pro meio, cara. Não toca, velho. Eu tô apertando pro meio um tempão. Parece que o jogo faz de propósito. Pra passar raiva, mano. Pra passar raiva. Vamos lá pros pênaltis. Passar raiva de novo. Vocês sabem, né, velho? Vocês sabem. Vocês sabem que eu tô no fantasma de pênalti. Foi assim na Copa do Brasil. Eu tô errando pênalti pra caramba. Mas é mais uma chance que a gente tem. Sinceramente, velho. Sinceramente. Na boa, mano. Na boa. Não tem dessa. Não tem dessa. Galera pede. Eu sei que eu sou teimoso pra caramba. A galera pede. Usa mira, geração. Usa mira. Não, velho. É na raça, irmão. É na raça. Vai lá. Vai, Soteudo. Vai, Soteudo. Vai, Soteudo. Rede. Vamos. Vamos, cara. A Copa do Brasil também foi assim. A gente fez o primeiro e depois pegou. Mas depois tomou a virada. Vai lá. Vai lá, Gabriel. Arias. Gabriel. Arias. Pegamos. Pegamos, molecada. É contigo, Biel. É contigo, Biel. Vai, garoto. Vai, Biel. Vai, Biel. Na bola, na batida, na braba. Biel. Segundo pênalti convertido, mano. Vamos, rapaziada. É contigo. Pega Arias. Pega Arias. Pega Gabriel Arias. Vamos nos redimir desse pênalti, cara. Eu acredito. Everton Miteiro. Vem pra bola. Vai na canhotinha Everton Ribeiro. Ai. Aonde o goleiro foi também, né, velho? Aonde o goleiro foi? Caraca. Pênalti agora pra eles. Vamos, 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 Arias. Vamos, Arias. Cara, eu já tô lembrando o que aconteceu na Copa do Brasil. Já tá aparecido já, velho. Vai, Cauli. Vai, Cauli. Vai, Cauli. Vai, Cauli. Meio do gol, cara. E eu apertei pro canto, pra ser sincero. Mas era pro canto oposto que o goleiro pulou. É o seguinte. Se pegar, acaba. Se pegar, acaba. Se pegar, a gente espanta esse fantasma. Espantamos, mano. Espantamos esse fantasma. Jamais, cara. Passamos, finalmente, numa disputa de pênaltis. E só perdemos um, né? A gente bateu bem ali. Aqueles no canto. Primeiro e tal. O que o goleiro pegou também, pelo amor de Deus, né? Foi lá no cantinho buscar. Pô, na moral, velho. Essa série é fora de série. Essa série é fora de série. Incrível. Seis a seis, moleque. Seis a seis. A gente ganha nos pênaltis. Passamos. Chegamos à fase de grupos. E olha só. Já tem o nosso grupo aí. O adversário primeiro é o Milionários. E estamos dando entrevista. É a vida, né? Era o emprego do Rogério Senne. O Cauli está ali porque, além de ser o capitão, é o herói, né? O cara foi o herói desse jogo. Deivinho também jogou, mas teve uma chance de testada no travessão e tal. O Cauli jogou bem os dois jogos, mano. Vamos para cima. Meu emprego está garantido. É o que o Rogério Senne está dizendo. E, velho, era a nossa vida mesmo nesse jogo. Perder ali já era a série. A gente ia ser demitido. Seguimos monitorando o mercado, mas sem muita grana de transferência. O salário segue ali aparecendo 42 bilhões, mas é milhões. É porque eu usei um patch aqui. Não o patch que a gente está gravando. Eu usei um patch não, né, velho? E chama outra coisa. Eu usei um arquivo, aliás, para fazer um experimento. E eu acabei que eu buguei o salário aí da Master League. O Rumo a Estralato não teve esse problema porque não tem. Mas é essa pegada, velho. Depois dessa, a gente está junto sempre. Próximo episódio tem muito mais. Estou pensando em focar só na Liberta, hein? Meter, de repente, até reserva aí que seja no Brasileiro. Que o foco é ganhar essa Libertadores. Tamo junto, rapaziada. Esse é o Google's Patch. É o melhor do mercado. Mais atualizado. Mais completo. E com gráficos em 4K. Você só encontra aqui. Baixe agora. Link na descrição. Tem opções de option file. E também PES 2017, Compete 2013. EAFC, FIFA 23 e muito mais. Confira a descrição. Se inscreve. Deixa o like se curtiu. E até mais.